Ele pediu um versículo pra você assim, ó Me mostra na Bíblia um versículo no Novo Testamento Um texto Sem enrolar, um texto onde tem que guardar o sábado Onde manda guardar o sábado Ué, vamos lá Por exemplo, Mateus 24 Quando Jesus fala Vamos ver se é um mandamento pra guardar o sábado Ué, que você tem que falar o que Basicamente é o seguinte, o que Jesus fala Pra você orar Para respeito daquele dia Deixa eu ver aqui Verso 20 Orem para que a fuga de vocês não aconteça Nem no inverno, nem no sábado Qual que é o sentido dessa oração? Mas, peraí, desculpa, não me parece Que seja uma orientação, uma ordem Pra guardar o sábado, eu acho que a dificuldade Que está nesse ponto Pra defender é essa Agora, eu queria propor dentro disso Uma dificuldade também pelo pastor César, né O texto de Tiago É um texto que, às vezes, é complicado Pra gente quando vai conversar sobre esse assunto Vamos lá O texto de Tiago que diz o seguinte Que se nós não cumprirmos Um só mandamento Nós somos culpados da lei Nós não cumprimos a lei de nenhuma forma Como que a gente pode Explicar isso Do seu ponto de vista São duas perguntas, né? Ok São duas perguntas, uma sua e outra Do Ezequiel Perguntas claras Então vamos lá Respondendo ao Ezequiel O Mateus 24 Versículo, qual? 20 Que a vossa fuga nos tem no inverno É só ler o contexto O versículo 16 diz assim Aos que estiverem na Judéia Quem mora na Judéia é o quê? Não necessariamente é judeu Ah não? Não Centurião romano Que abraçou a fé em Jesus Ele morava na Judéia E que é um centurião romano A sua fé morava lá na Judéia Então, mas Jesus Está se dirigindo no versículo 16 Exatamente aos judeus Não É assim que você Aos crentes É assim que você mesmo interpreta O texto de Daniel Aos crentes Então vamos lá Jesus está falando a judeus Filhos de Abraão Que estão na Judéia Esse pessoal que está na Judéia Por ser judeu Eles são O sábado é pra eles Eu não desmereço o sábado Eu acredito Até acho que o crente Pode guardar o sábado Eu só não acho Que o crente tem que Obrigatoriamente Guardar o sábado Para ser salvo Então o sábado Não é um ponto de salvação Se o sábado fosse um ponto de salvação Estaria claro na Bíblia Mas você não consegue Mostrar um versículo Onde o sábado é dado Como mandamento Você cita um texto Onde Jesus diz assim Pra vocês que são judeus Pra vocês que estão na Judéia Tomara que não aconteça no sábado É claro que faz sentido Eles são judeus Tem que guardar o sábado Veja bem Agora Esse texto É um mandamento Pra que todos guardem o sábado Qual é a resposta? Claro que é Ah esse texto Tá mandando todo mundo Guardar o sábado O nome disso É hermenêutica Thandercat Você tem a visão Além do alcance Não Claro que não Porque não tá mandando Mas não existe mandamento